Meu Deus! Gente, hoje o assunto é sério, o assunto do vlog é sério. Me ligaram pedindo pra eu fazer um vlog comentando do que aconteceu com a Lorena, que é essa mocinha de 12 anos. A Lorena, ela fala aqui no vídeo dela, no primeiro vídeo dela, que o sonho dela era ver um canal no YouTube, e que ela já venceu o câncer e que agora, mas ela ainda continua no tratamento. Resumindo, é uma menina que passou por uma experiência traumática, a voz dela, ela mesma explica, foi comprometida com o tratamento, ela ainda não recuperou os cabelinhos, e ela mesma disse, tá tudo bem, não se preocupem. E me ligaram pedindo pra fazer um vlog comentando sobre esse assunto. E aí eu vou além. Primeiro, que é de uma monstruosidade, como que um ser humano, na minha opinião é um bicho, como que um ser humano tem a coragem, a maldade de hackear um canal de uma criança de 12 anos que acaba de passar por uma experiência traumática, que não tá fazendo mal nenhuma, muito pelo contrário, tá incentivando outras crianças como ela que tem o mesmo problema. E tava lá, fazendo, realizando o sonho dela, tranquilamente, domingo passado, parece que ela apareceu no Fantástico, falando do sucesso que é do canal da TV Careca, que é o canal da Lorena. Muito bem. Eu tô aqui pra lamentar profundamente contra esse tipo de gente, de bicho, né, que circula próximo da gente, que pode estar do lado da gente, a gente não sabe que monstro é esse que tá do lado da gente. É tamanha maldade de ter a coragem de tirar do lado um canal. E aí os youtubers e vários artistas se pronunciando e dando força pra Lorena. A Lorena já está com o canal dela de volta. Mas eu vou além. E em youtuber, como é que pode? Por exemplo, o meu canal vai fazer dois anos de vida agora, dia 1º de abril. A quantidade de dinheiro que eu já gastei investindo nesse canal, eu já perdi a conta. É um trabalho seríssimo que a gente faz aqui. E pra agora, não só eu, mas como todo mundo que tem um canal no YouTube, ficar com a insegurança de que amanhã alguém pode hackear o teu canal. Como é que o YouTube se pronuncia? Qual é o modo, galera do YouTube, de assegurar que a gente não vai ter esse problema amanhã? Você imagina um canal como o da Kefra, um canal como o do Whindersson, é o Whindersson, um canal como o da Evelyn. Você imagina, entra um hacker, destrói todo um trabalho de anos. E aí, como é que fica? Como é que faz? Isso é uma loucura. Isso é assustador. Então, tô aqui pra desejar, Lorena, a você, boa sorte, assistir alguns vídeos seus. Você é linda. É gostoso de ver você tranquila, falando não se preocupe. Minha voz foi afetada, mas tá tudo bem. Eu tô carequinha, mas daqui a pouco tô bem de volta. Isso, Lorena, você não pode deixar nunca de ter essa força, essa esperança, essa certeza do amanhã que tudo vai melhorar, porque você vai estar incentivando centenas, milhões de pessoas que estão na sua situação. Tá, meu amor? Um beijo no seu coração. Tamo junto pro que der e vier, tá? Tô aqui indicando o canal da Lorena. TV Careca, entrem lá no... Careca TV. Careca TV, entrem lá no YouTube e assistam os vídeos da Lorena. Ela é uma graça. YouTube, pelo amor de Deus, né? Tem que rever essa política de segurança aí, porque isso é assustador. Isso é absolutamente assustador. Porque tem gente que faz um trabalho muito sério e de longa data pra vir um louco, né? Um assassino, porque isso é um assassinato, destruir um trabalho feito com muito amor, com muito carinho, com muito carinho e dedicação e dinheiro. parar de falar de coisas desagradáveis. Foi extremamente importante falar. Mas agora eu quero falar de um assunto doce. Ou azedo. Eu nem sei, tem de tudo aqui. Tem doce, tem azedo. Só sei que é uma delícia. O meu apoiador, tá aparecendo aqui? Tá cortando, Vini? Tá aparecendo. Tá aparecendo. É o meu apoiador, gente, da festa de dois anos. Um doce, né? Da festa de dois anos, Dona Lata, que é o sorvete Itália. Vocês vão pra festa, dançar muito e se refrescar com sorvete Itália. Não sei esse aqui qual o sabor, porque eu tirei o óculos. Gente, mas mandaram muito. Mandaram de limão, porque eles sabem que grávida gosta de sorvete de limão. Eu nem sei. Esse aqui é morango? Mas lá vai ter uma sorveteria, Itália, dentro do Dona Ilha. Hum! Ai, gente! Ai, meu pai amado, esse é de morango maravilhoso. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Daqui a pouquinho, dois anos, na Lata, dois anos, festa pra comemorar. Com os amigos, com os entrevistados, com os inscritos do canal, os fãs do canal, o Vini soube que tem sorteado vindo de Minas, de Curitiba, de Recife. Vocês são muito, porra, louca. Vocês são muito vida louca. O que foi aqui, meu filho? Você quer sorvete, não pode. Outra coisa, amanhã a gente não vai ter pão pra fora, porque não dá, gente. O Jonathan tá estreando o novo show dele, que é John John, o baile. Vai entrar em turnê agora, primeiro quinzeno de abril. Já tem Teresina, Natal, Campina Grande, já tem umas cidades marcadas. Tá ensaiando pra caramba. E a gente até tentou fazer pão pra fora pra vocês, mas não tivemos tempo hábil. Então, na próxima semana, a gente volta com pão pra fora, prometo pra vocês. E segunda-feira tem a festa do Nalata. Pra quem não pôde estar presente, de corpo, sei que vocês estarão lá de alma, mas na segunda-feira vocês vão ver um pouquinho do que aconteceu na festa de dois anos do Nalata. Queria agradecer imensamente, Itália, o apoio de vocês. É extremamente importante vocês estarem comigo nesse momento, né? Ajudando a fazer possível essa festa. Refrescando a galera e dando mais sabor à nossa festa de dois anos. Obrigado, Sorvete Itália. Amei. Tem sorvete pra caramba aqui. Sorvete em todas as geladeiras da casa. Mas tem muito sorvete, gente. Ainda bem que eu não tô de dieta e eu tô podendo. Obrigada! Beijo, curta, se inscreva, compartilhe. Na festa de três anos eu quero um milhão de inscritos e cem milhões de views. A gente em um ano. Tô pedindo muito. Beijo, amo vocês. E vamos lá curtir a festa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.